Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Terminou o Carnaval, agora é a Semana Santa, tudo misturado O pessoal já se preparando para comprar o famoso palmito E nós vamos dar uma volta aqui para saber quanto que está o preço Compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui do Sambão do Povo Como foi dito, tudo misturado, Carnaval, agora é a Semana Santa Aquela correria, o pessoal para comprar palmito Vamos descobrir quanto que está o preço agora do palmito Que está tudo tão caro, está tudo tão difícil Vamos ver se vai dar para comprar o palmito Nós estamos aqui no Sambão do Povo, acabou o Carnaval, já estão desmontando as arquibancadas Aí o pessoal está vendendo palmito Enfim, é tudo tão corrido, a vida está passando tão rápido Compartilhe nossos vídeos, meu nome é Giovanni Braga Vamos ver se o pessoal do Palmito quer falar conosco e vamos descobrir os preços Compartilhe aí e divulgue o canal, por favor Um abraço Vamos ver o tamanho do palmito ali A gente está fazendo um vídeo aqui sobre o preço do palmito, alguém quer falar para a gente? Qual é a pancada de vocês ali? Rogério, Rogério, Rogério Vamos falar aqui com o cidadão Ó, vamos conversar aqui, se quiser ficar do lado de cá, mais do lado de lá Vamos conversar com um produtor aqui, um comerciante do palmito Vamos chegar mais perto do cidadão aqui É um vídeo que nós vamos fazer, nosso canal é Giovanni Braga TV É um canal no YouTube Tudo bom? Tudo bom? Vou deixar o cartão com você antes de mais nada É um canal lá no YouTube, vocês são da onde? Teixeira de Freitas, Bahia Ó, veio de longe para vender palmito aqui Um pouquinho, hein? Quase 400km Nossa, é longe E está vendendo bem? Está vendendo sim, graças a Deus Positividade Qual é o preço do palmito? Ó, está variando entre 50, 60 e 70 reais Aí a pessoa leva acima de uma peça no valor de 70 A gente consegue fazer duas peças a 100 Ou seja, sai duas a 50 a cada uma Mas vamos de uma coisa, por que você saiu de tão longe para vir aqui? Lá o pessoal não compra palmito não? Tradição do palmito é aqui Lá o pessoal come a canjica Aqui a gente traz o palmito para o pessoal que eles têm a tradição da torta, né? Ah, então quer dizer que lá ninguém come palmito? Palmito não, a gente só toma a água do coco Que esse é o palmito do coqueiro da Bahia O pessoal é mais esperto, fica mais barato Fazer canjica fica mais barato que comer e fazer torta Como é que você sabe como é que faz a torta, a nossa torta aqui? Eu não sei nada, eu só sei que essa torta é maravilhosa Eu só sei que você ganha bem, né? Mais ou menos Veio lá de Teixeira, terra boa, para vender o palmito E de que lugar de Teixeira, assim? Qual o distrito de lá? Teixeira mesmo, da cidade mesmo de Teixeira de Freitas Então vamos reforçando aqui Quais são os valores? Ó, está entre 50, 60 e 70 reais Acima de uma peça de 70 reais Aí a gente quebra, tira 20 reais de cada peça Ou seja, sai a 50 reais Duas por 100 Agora mostra para a gente como é que funciona Você descasca, como que é? Exatamente, aqui o palmito está bruto Ou seja Bruto? Palmito bruto Deixa eu ver, você está mostrando aqui Vai segurando aí para mim Ok Vai falando, vê se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo Deixa eu ver, vai falando Aí tem o palmito bruto E aí? Aqui a gente vai tirar cerca de 70% de casca Ou seja, aqui dentro está o palmito O palmito apurado dá em torno de 2,5 kg, 3 kg de massa Pronta para ir para a torta Nós traz desse jeito, por quê? Para preservar Ou seja, ele foi tirado a cerca de 6 a 7 dias antes de vir A gente chegou no sábado, então ele foi tirado 7 dias antes do sábado do carnaval Se tirássemos, se trazêssemos já o palmito quase pronto Não dura mais que 3 dias Estraga Estraga Então quer dizer, ele fica aqui Vocês vão cortando 70% aqui é madeira É madeira 70% aqui não serve 30% que é o palmito só filé Ou seja, um palmito bruto desse aí Pesa em torno de 15 a 20 kg Essa peça aqui vale quanto? Essa peça aqui hoje está R$ 50,00 R$ 50,00 puro Mas eu tenho peças maiores ali Que é R$ 70,00 Aí a pessoa leva duas peças E eu faço 2 por 100 Agora, existe a possibilidade da pessoa descascar e não ter nada aqui dentro? Não, não, não Não existe Esse palmito, esse espécie de coqueiro da Bahia tem palmito Tem palmito Qual é o seu nome todo? Rogério Lima Poli Quais as suas redes sociais, Rogério? Facebook é Rogério Poli Instagram é arroba Rogério Lima Poli Eu vou postar o vídeo agora Se você puder compartilhar, eu agradeço Eu vou dar uma volta por aí Se você quiser falar o preço de novo Ó, palmito, preço de promoção Está entre R$ 70,00, R$ 60,00 e R$ 50,00 Peças grandes de R$ 70,00 Acima de duas peças, sai R$ 50,00 cada peça E você acha que pode baratear? Pode ficar mais barato até o final da festa? Provavelmente não vai ficar mais barato Vai faltar palmito Por quê? Tempos anteriores, essa praça ficava cheia de palmito E o pessoal vendia palmito todo Até sábado, domingo, vendia tudo Hoje ainda é quinta-feira E tem muito pouco palmito Provavelmente amanhã caba Se não acabar amanhã, não passa de sábado Entendi Eu agradeço, compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Eu vou dar uma volta aí, mostrando ali Aquilo que ele está tirando ali é casca Ali é casca Ali já está Ah, ali é o palmito Ali já é o palmito Vou dar uma olhada lá Vou lá Obrigado Vamos dar uma olhada ali No palmito ali Posso mostrar aí o palmito? Pode fazer Aqui dali é a casca Vou passar pelo lado de lá Esse daí já é o palmito, né? Aí ele já está aí Já chegou no palmito aí Nada Nada Isso aí é só fibra É só fibra Aí gente, para quem não conhece Vai arrancar mais alguma coisa aí? Não Essa peça aí está quanto? Está no valor na média aqui de 50 reais É, tem bastante coisa aí, né? E a parte de baixo? Vai arrancar também ou não? Tira uma parte Ou seja, palmito vem daqui Até aqui aproximadamente Aí dá para usar... A parte amarela não? Não 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 tem mais palmito Se a pessoa levar isso aqui Isso aqui para casa Ele vai só acumular lixo Porque não serve Vai cortar esse palmito? Vai Olha só o palmito Segura Palmito original Esse daqui é o palmito Esse é o palmito A partinha branca A parte branca Essa é a parte macia Apurada Ou seja Palmito O resto é casca Ainda tem palmito ali Ali tem palmito ali Palmito ali É, está bonita a peça, hein? Você vai... Dá para encher aqueles... Aquelas... Aqueles litros Aqueles vidros Que tem no supermercado Com palmito ou não? Um palmito desse daí Dá Ou sobra? Dá Então é mais negócio Comprar aqui Gente, eu agradeço aí vocês aí Bom trabalho Olha o som de casca aí que ficou Até mais ver Obrigado Bom, como vocês podem perceber Tem Tem muito palmito aqui ainda Se você quiser comprar Vale a pena comprar aqui Porque Você comprar em supermercado Como eu comprei lá na Tacadão Estava tudo estragado E aqui está mais fresco Está mais saudável E o pessoal veio de Teixeira de Freitas, hein? Para vender aqui Então é isso aí Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Vendo mais Giovanni Braga Está chovendo Bom Como eu disse Compartilhe aí Vale a pena comprar aqui Eu não vou comprar agora Porque está chovendo Eu tenho que fazer outras coisas Mas é bem melhor Comprar aqui Do que comprar lá Nesse supermercado que eu comprei Veio tudo estragado Eu fui trocar Cadê a nota fiscal? Quem é que vai guardar A nota fiscal de palmito? Me aborreci muito lá No Atacadão ali Enfim, deixa para lá Mas Segundo o cidadão Que veio de Teixeira de Freitas Vai acabar Até mais ver Obrigado Compartilhe nossos vídeos As nossas histórias Meu nome é Giovanni Braga Até mais ver O pessoal de Teixeira de Freitas É muito simpática Pessoal agradável Pessoal receptivo Pessoal da Bahia É outro nível Olha o tanto de casca Aqui Nessa crise Como está tudo tão caro Dá para comer até a casca Está tudo tão difícil Olha o tamanho da E estava maior É isso aí Diretamente aqui Do Sambão do Povo Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Boa Semana Santa Tem uma barraca Duas E uma Sombrinha Um abraço Até mais ver